Olha a amizadinha, olha a amizadinha Ceglezo no Ceglados Meu parceiro Tales Artes Marque o CD de Ararius Chiquil da Mídia, Léodinei da Mídia Estou no Papai aí Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chama ela de beijinho, ela vem me abraçar É sempre assim ó, ela não larga eu Eu não largo ela, ela não larga eu Eu não largo ela, e quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Casa das Murudangas, em Aroeiras, turma show Galera do Esquinabá, meu parceiro Bené e Gilmar de Alariuz Olha a pisadinha, olha a pisadinha Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela Eu chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Para os primos, para os primos, aí ó Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão com ela Olha a pisadinha, olha a pisadinha Seguezando, sequeados ao vivo O frio da morte aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada Olha a pisadinha O inverno já chegou, mas o verão ainda estará aqui A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Sei que tá chovendo lá fora, que chove chuva vai molhando o chão Quando você for embora, a tela seca no meu coração Sem você ele não bate não O frio da morte aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da morte aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou, mas o verão ainda está em mim A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Sei que tá chovendo lá fora, que chove chuva vai molhando o chão Quando você for embora, a tela seca no meu coração Sem você ele não bate não O frio da morte aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da morte aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada Segue o leitinho dos reclados ao vivo 981-29-062 É fone do Cicento Segue o leitinho dos reclados ao vivo Pra galera dos estourados Bora Diego, bora Cleiton Olha o surrego do GT É o GT que lança nova E para todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só no sacanagem Vem na fulera, jeizinha Só no sacanagem Vem na fulera, jeizinha Só no sacanagem Vem na fulera O seu pedido vai pra baixo O seu pedido vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima É o GT que lança nova Para todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só na sacanagem, vem na foleragemzinha Só na sacanagem, vem na foleragemzinha, galera Só na sacanagem, vem na foleragem Tudo manda, tudo vai pra baixo Seu pedido vai pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Olha aqui, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Seglação dos reclamos ao vivo É o GT que lança nova E para todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só na sacanagem, vem na foleragemzinha Só na sacanagem, vem na foleragemzinha, galera Só na sacanagem, vem na foleragemzinha, galera Só na sacanagem, vem na folera Tu vai pra baixo, seu pedido vai pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima Olha aqui, bunda pra cima Olha aqui, bunda pra baixo Olha o suing, olha o suing, olha o suing do GT Olha o suing, olha o suing do GT Hoje ela sai de casa só pensando em mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A capa é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A capa é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá-tá-tá-tá-tum-tum Que canta e mostrando o poder desse bumbum E tá-tá-tá-tum-tum Que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento, tá-tá-tá Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento, tá-tá-tum-tum Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem pijar Ela não vai se envolver A capa é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A capa é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá-tá-tá-tá-tum-tum Que canta e mostrando o poder desse bumbum E tá-tá-tá-tum-tum Que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento, tá-tá-tá Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento da-da-dum-dum Olha o sublime do GTAE Cegleison dos Teclados ao vivo Cegleison dos Teclados ao vivo Gleison dos Teclados Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Sucesso Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar 981-29-0251 O telefone do sucesso Chegando mais sucesso Se a Gleison não sei claro E para avisar você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Sucesso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei E entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como vou te cair Nessa parça de amor E para avisar você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E para avisar você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei E entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como vou te cair Nessa parça de amor E para avisar você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E para avisar você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E para avisar você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E para avisar você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Obrigado, Kevin Eu vou demonstrar Eu sou Be Garda Eu sou E mais sucesso pra galera que tá curtindo com isso nos teclados Falando de amor com um pouquinho de safadeza também Eu te amo muita gente, sabe? Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá pães condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá pães condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede ou faz A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Pede ou faz A gente vai lançando o quarto Calei só Dos teclados Sucesso Eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostoso Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá pães condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá pães condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede ou faz A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Pede ou faz A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Pede ou faz A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Pede ou faz A gente vai lançando o quarto Cegleição do Ceglados ao vivo Cegleição do Ceglados, pra quem tá largado as traças, escuta isso aí Meu orgulho caiu, quando subiu algo, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tô tocando o modão de arrastar, o chifre no assalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando as mágoas do querosene O beijo desconto, abraçando as erradas, solidão é companheira nesse risco e apaga Enquanto se não volta, tô largando as traças, maldito sentimento que nunca se acaba O beijo desconto, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco e apaga Enquanto se não volta, tô largando as traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apanhar, pulo quando eu subia Olho subindo o GT Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tô tocando um montão de arrastar O chique no assalto Tô tentando descer, mas meu coração não me entende De novo eu peixando esse bar Afogando as marcas no garancene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é como a ira, desligue e se apaga Enquanto se não volta, eu tô olhando as traças Ao rio de sentimento que nunca se acaba Bobejando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira, desligue e se apaga Enquanto se não volta, eu tô olhando as traças Ao rio de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você na rádio não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Olha o juramento do deitinho aí pra quem tá apaixonado 100 louço e 62 ao vivo Ela só quer encontrar no coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que resolve meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha crescar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de ir na casa com vida roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o tato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o tato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha que buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de ir na casa com vida roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o tato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o tato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Comprei uma maca turbinada Você só vê na maquejada Comprei uma maca turbinada Você só vê na maquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, uma pena e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, uma pena e proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Sai da pista, trecilando Os aplausos da plateia Arranca o meu sorriso E o banqueiro quando ganha Aumenta a oficina E vai pro caminho, comemora com as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a oficina E vai pro caminho, comemora com as meninas Rodando, rodando O topo do vaqueiro A parrata pesada Grande o desvadeiro Rodando, rodando O topo do vaqueiro A parrata pesada É grande, meu Deus Olha o sucesso do vaqueiro É o século e são os séculos ao vivo Você só vê na vaquejada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, uma pena e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista, trecilando Os aplausos da plateia Aumenta o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a oficina E vai pro caminho, comemora com as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a oficina E vai pro caminho, comemora com as meninas Rodando, rodando O topo do vaqueiro A parrata pesada Grande o desantelo Rodando, rodando O topo do vaqueiro A parrata pesada Então, vem para o desantelo Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente na missão A mulherada se apaixona Seguindo dos reclados ao vivo Fui uma roda e vaquejada Nunca perdi meu grande amor Ela me viu beijando contra Virou umas costas e me deixou Nascei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra Com o vaqueiro desfaventou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente na missão A mulherada se apaixona Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente na missão A mulherada se apaixona Foi no porró de vaquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando contra Virou umas costas e me deixou Nascei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra Com o vaqueiro desfaventou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente na missão A mulherada se apaixona Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente na missão A mulherada se apaixona Música 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 Olha o coração que tem já Meus abraços amorosos Sem a pação de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E por isso E me deixou com o coração Amejado Amejado Morre de medo Desmasca Coração Amejado Pra se entregar de novo Eu tenho que esgotar E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca E não tô pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca E não tô pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Música Olha o 10 Olha o 10 Olha o 10 aí Lucas Música Eu os levantos amorosos Nem a pação de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E por isso E me deixou com o coração Amejado Morre de medo Desmasca Coração Tô calejado Pra se entregar de novo Eu tenho que esgotar E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser E não tô pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Música 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 Música